Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Melbourne e hoje galera, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a base, beleza? Muita gente tá me perguntando, tá pedindo pra me trazer esse vídeo aqui pro canal e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê que a base é importante pra evolução da sua conta aí, beleza? Mas, antes de começar esse vídeo, já vai deixando aquele like aí galera, vamos fortalecer no like aí, vamos explodir esse like Compartilha com seus amigos, se você tem algum amigo que joga, tá com alguma dúvida, compartilha com ele esses vídeos aqui que isso ajuda bastante aqui o canal também E se você não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos que virão Beleza galera? E se tiver com muita dificuldade aí, eu vou deixar o link do nosso grupo do Whats, é o primeiro link na descrição do vídeo Beleza? Entra no nosso grupo aí, que a gente tá 24 horas online lá, tirando a dúvida do pessoal, ajudando bastante gente lá Beleza? Então, chega de blá 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 e vamos pro que interessa aqui Bom galera, esse aqui é o meu guerreirinho, né? Tô montando esse guerreiro aqui exclusivamente pra PVP Mas antes de começar aqui galera, eu queria passar um recado pra vocês É o pessoal que tá entrando na guild aí, ó E tá ficando muito tempo aqui na fila de espera, né? Pra poder entrar na guild aqui na solicitação Galera, a culpa não é minha, tá? É porque a guild realmente, ela tá cheia E não tem muito o que fazer, gente Todo dia eu olho aqui, ó, pra ver se o pessoal tá moscando Tá deixando o personagem parado aqui E quem tá deixando os personagens parados aqui, eu tiro E adiciono outros que estão solicitando aqui Porém, é muita gente galera, é muita gente solicitando E não dá pra atender todo mundo aí ao mesmo tempo Porém, eu vou deixar mais três guilds aqui Que a gente fechou a aliança agora praticamente, né? Eu vou deixar mais três guilds aqui na descrição, tá? E quando vocês forem solicitar aqui na Elite BR Se tiver cheia, vocês podem solicitar em uma dessas outras três guilds Que eu vou deixar na descrição aí pra vocês Que lá eles tão recrutando também E eu garanto que lá vocês também vão conseguir comprar os baús de vocês aí Então vocês podem colocar todos os personagens de vocês lá Em uma dessas três guilds que eu vou deixar na descrição aí Beleza, galera? Então é isso Esse era o recadinho que eu queria passar pra vocês aí De início E vamos lá, galera O evento aqui tá acabando, tá? Falta um dia só Então quem não pegou seus baús aí de conversão Corre, aproveita porque tá acabando E depois desse evento aqui Eu acho que vai ser bem difícil eles colocarem uma quantidade absurda De caixas de conversão novamente aqui na loja, né? Então vamos lá, aproveitem que tá acabando, hein? Então vamos lá, galera Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a base Eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá a minha base, tá? Vamos lá Bom, essa aqui é a minha base, galera Como vocês podem ver, ela tá nível 10 aqui, tá vendo? E eu tô deixando formando um monte de maçã aqui Que é prioridade, né? É o que você vai fazer muito aqui Depois que vocês evoluírem bastante a base de vocês Vocês vão formar muita, com muita maçã E por que que é bom formar bastante maçã, galera? Porque aqui, ó Por causa da loja da base Vamos começar pela loja aqui Essa loja da base aqui, galera, ela é muito boa Porque como vocês podem ver, ó Ela dá alguns itens bons Bilhete de remoção Isso aqui, às vezes, você precisa bastante pra montar um traje ali Bilhete de essência De reforço de essência Isso aqui é muito bom Porque a quantidade, tá vendo? São 20 bilhetes E você consegue comprar por 80 mil maçã Isso aqui é pouquinho, né? Depois que você começa a formar bastante maçã Isso aqui fica bem pouco, esse valor aqui No começo é muito, mas depois fica bem barato Vocês vão ver E esse bilhete aqui, ele é muito bom pra você completar ali Pra você fechar, né? As essências dos seus personagens ali Não só do seu principal, mas dos seus secundários também Então, assim Tem alguns itens legais Você pode atualizar aqui, ó Mesma coisa Baú de pergaminho de habilidade Isso aqui também é muito bom Você consegue comprar direto aqui, ó Só você ficar atualizando Que ele vai aparecendo Porém, a primeira atualização é grátis A segunda cobra 50 mil de ouro, né? Aí veio de novo, tá vendo? Se eu tivesse comprado Teria vindo de novo Já seria dois pergaminhos que eu pegaria aqui Já na terceira atualização Já cobra gema É o mesmo sistema no baú de honra lá do PVP, galera Você atualiza duas vezes Na terceira já começa a cobrar gema Então a partir daqui já não compensa mais atualizar Beleza? Tem bilhete de ouro também Eu já peguei Eu já comprei bilhete de ouro aqui Tem alguns baús legais Esse baú de essência aqui é bom Entendeu? Tem um baúzinho aqui de polimento Acho que se não me engano é esse aqui, ó Você consegue comprar bastante desse baú aqui Esse baú você consegue vender por ouro, tá? Você consegue pegar bastante ouro Quando você compra em muita quantidade Então assim, compensa muito Essa loja aqui, ela é muito boa E vamos lá, galera Eu vou passar algumas dicas pra vocês aqui Primeira coisa que você deve focar na sua base É evoluir ela Você vem aqui e gerencia a base, tá vendo? E aqui você vai melhorando ela Ela vai do nível 1 até o nível 15 O nível 15 no momento é o máximo da base aqui, beleza? Eu tô no nível 10 Eu preciso melhorar mais ainda ela aqui Porém, eu dei uma brecada Por quê? Porque eu tava investindo aqui nas pesquisas, né? Nas pesquisas e na construir base aqui Mas o primeiro foco que você deve manter é aqui, ó A evolução da base Porque se você não evolui aqui Você não consegue avançar muito aqui nas pesquisas E nem na construção da base Evoluiu aqui, ó Deixou sua base nível 10, por exemplo Que nem eu fiz aqui Eu dei uma brecada no nível da evolução da base Porque eu tô fazendo as pesquisas, né? No momento eu tô focando em desmontagem, tá, galera? Como vocês podem ver aqui, ó Minha desmontagem já tá nível 10 E ela vai até o nível 15, né? Então eu tô focando nisso aqui Porque isso aqui é muito bom Quanto mais você investe nisso aqui Mais chance de desmontagem De sucesso, né? De desmontagem você tem lá, né? Quando você vai desmontar um item Beleza? Porém, você tem algumas opções aqui Você tem a opção de mina, né? Você pode investir aqui em mina de gema Eu não curti muito esse investimento de gema aqui Eu acho que é muito pouco, né? O retorno Mas tem que deixar no máximo Eu não sei quanto que fica no máximo O meu tá nível 4 aqui Eu comecei a investir Mas depois eu vi algum pessoal comentando lá no grupo Vi alguns vídeos também Eu não curti muito Eu particularmente não gostei muito disso aqui, não Mas fica ao seu critério, né? Você pode investir aqui se você quiser E batalha da base também Eu não invisto muito Porque eu não ataco muito outras bases, né? Aqui você consegue atacar outras bases também Mas eu não faço muito ataque Então também não tô investindo nisso aqui agora Não tô focando nisso aqui agora, né? E os recursos da base aqui também é muito importante Vocês têm que investir nisso aqui também, tá? Isso aqui também vocês têm que priorizar É o que eu tô fazendo agora, né? Eu tô priorizando aqui esses recursos Eu tô deixando... Eu tô evoluindo aqui aos poucos Porque quanto mais você aumentar aqui Mais recurso você vai produzir Entendeu? Então, essas aqui são as pesquisas, né? Aqui na construção da base também Você consegue evoluir também aqui, tá vendo? Você tem que ir aumentando aqui também Eu tô focando em desmontagem aqui Como eu falei, né? Como eu tô focando aqui? Já tá nível 6 Eu preciso deixar esse aqui nível 10 Porém, eu tava focando aqui também nos recursos, né? É bem lento, tá, galera? Esse aqui demora, tá? Não é do dia pra noite que você consegue evoluir Isso aqui, então, assim Demanda um tempo Mas aos pouquinhos ali você vai E vai conseguir melhorar Que nem eu vou fazer aqui agora, tá vendo? Melhorei Já tá nível 7 Já tá cobrando uma quantidade mais absurda aqui Tá vendo? Vou ter que voltar a farmar de novo aqui, ó Os recursos E como que você faz isso? Eu gosto de... Só você vir aqui, ó Você clica no personagem E aqui eu altero o recurso que você quer farmar, tá vendo? No caso, eu vou colocar pra farmar aqui Madeira, né? E minério que eu tô precisando, né? Entendeu? Aí, ó É bem simples Daqui a 60 minutos ele vai começar a farmar E depois de umas 3, 4 horas Acho que isso aqui já tá cheio Você pode vir aqui Já pode retirar todos os seus recursos aqui, tá? Sempre olhem, galera Sempre fiquem de olho Porque isso aqui quando enche Se você não resetar Ele fica parado aqui Sem farmar nada, entendeu? Então A cada 5, 6 horas Vocês vêm Dá uma olhadinha aqui Porque é sempre bom, né? Se estiver cheio Vocês já resetem Pra continuar farmando mais Beleza? E... Não tem segredo, galera Essa é a base Aqui, ó Tem um recorde de batalha, né? Aqui você procura adversário Você procura outras bases pra atacar É legal porque se o seu adversário Tiver bastante recurso Você pode roubar esses recursos Porém você precisa ganhar dele, né? Se você perder Você não arruma nada Assim como você consegue atacar outras bases Outros jogadores também conseguem atacar Aqui a sua base também E conseguem roubar seus recursos Então tem que tomar muito cuidado Aqui são as informações aí de recurso E... E é isso Isso aqui é o princípio da base Entendeu? Muita gente pergunta Ah, mas eu posso investir em investimento de gema? Eu posso investir na batalha? Galera Em questão de investir aqui, ó Vai de você Você que sabe o que você quer pra sua base Entendeu? Eu mesmo tô focando No momento tô focando Desmontagem e recursos de base Tô aumentando recursos e desmontagem Mas Fica ao seu critério Entendeu? Se você quiser investir em minas de gema Tem muita gente que investe em minas de gema Pra poder fazer investimento de gema Entendeu? Eu particularmente acho que não compensa Mas Tem gente que gosta Tem gente que investe Aí você vai vir aqui, ó Em gemas, tá vendo? E aqui você faz O investimento de gema Aí você consegue investir uma quantidade de gema Mas também, ó Eu acho muito pouco o retorno Entendeu? Por exemplo Se eu investir agora 32 mil gemas Eu vou ter só Mil e Quase duas mil gemas de lucro Entendeu? De retorno Depois de 14 dias Então, assim Vai ficar 14 dias aqui Essas gemas paradas Pra no final eu ganhar Tipo Duas mil gemas a mais só Entendeu? Duas mil gemas Eu faço em um dia, pô Com um personagem Você entendeu? Então eu não compensa Eu acho que não compensa Porém Você precisa evoluir, né? O meu tá nível 4 aqui Eu não sei como é que fica isso aqui no máximo Quando isso aqui tiver nível 15 As pesquisas lá tiveram nível 15 Talvez dê uma porcentagem Obviamente Essa porcentagem aqui vai aumentar muito, né? Talvez Quando tiver no máximo Dê um retorno legal Entendeu? Mas eu não Mas eu não sei Eu não tô investindo nisso aqui agora Mas assim Fica a sua escolha Entendeu? Você que sabe Você quer investir Assim Eu acho que agora tá mais difícil evoluir a base Antigamente os quatro guardiões Você jogava aqui, né? Você vinha aqui na base Tinha um negócio dos guardiões aqui Você jogava Você conseguia jogar por aqui Todo dia Você matava o guardião ali Todo dia você atacava o guardião ali Você ganhava uma certa quantidade de recurso E isso ajudava muito na base Tá? E você evoluía a base, né? Só que depois da última atualização Que teve nos guardiões Eu acho que ficou mais difícil Agora você tá precisando Farmar bastante recurso Pra você poder evoluir E você farmando aqui Se você tiver o farm baixo Isso demora muito Demora muito mesmo Mas agora eu acho Que com essa nova atualização Dos guardiões Eu acho que ficou mais difícil Pra evoluir a base Não sei se é impressão minha Se você Concorda ou não concorda Deixa aí nos comentários Comenta aí Beleza? Mas assim Eu particularmente Eu acho que ficou muito mais difícil Esses guardiões aqui Principalmente Pra quem tá iniciando o jogo Entendeu? Porque Como vocês podem ver Esse baú diário aqui Esse baú aqui Você pega só de atacar ele Só de atacar ele Você vai encher essa barrinha aqui Tá vendo? Quando você enche isso aqui Você consegue pegar Esse baúzinho aqui Porém galera Se vocês Esse baúzinho aqui Ele não dá Recursos pra base Entendeu? E antigamente Só de você atacar o guardião Você já ganhava um recurso ali Cada dia era um recurso diferente E só de você atacar ele Você ganhava esse recurso Hoje em dia não Hoje em dia você só consegue Pegar o recurso Nessas caixinhas aqui E detalhe Você só recebe Essas caixinhas aqui Nos finais de semanas No domingo no caso Tá vendo aqui O baúzinho de recurso Esse aqui é o baúzinho de recurso Tá vendo? Só que é por rank Como vocês podem ver É por rank Tá vendo? Então assim Esses primeiros ranks aqui Esses recursos aqui São bem poucos Eu acho Do rank top 100 aqui Até o rank top 10 Essas caixinhas Elas dão praticamente A mesma quantidade De recurso A única diferença Que muda a quantidade Aqui No top 10 Você vai ganhar 4 caixas Aqui você vai ganhar 2 Você vai ganhar 1 Vai mudando só a quantidade Do rank top 100 aqui Até o top 10 Só muda a quantidade De caixinha aqui Mas os recursos Que vêm dentro da caixa São a mesma quantidade Pra todos Já que no rank De 51 a 100 Pra cima A gente já ganha Essas caixinhas azuis Aqui que são Uma quantidade maior De recursos E aqui nos primeiros Aqui rank 1, 2 e 3 Você já ganha Uma caixinha aqui Que já vem mais recursos ainda Então assim Mas isso aqui galera Pra quem é fraco Meu Você mal vai conseguir Você vai ficar no top 100 Aqui ó Você consegue pegar Uma caixinha só Tá vendo Eu já tenho um personagem Aqui com quase 23 milhões De poder E eu não consigo Chegar aqui no top 50 ainda Não consigo pegar O top 50 aqui ó No top 50 não No top 10 Eu não consigo pegar O top 10% aqui ó Do rank Entendeu? Aí imagina Quem tá começando Quem tá começando agora Então assim E detalhe Isso aqui Você só pega Só aos domingos Galera Essas caixas aqui Você não pega Todo dia Quando você ataca Então assim Eu acho que ficou Muito mais difícil Evoluir a base Por causa Desse detalhe aqui Entendeu? Antigamente era mais fácil Que nem eu falei Antigamente você atacava É só de você atacar ele Você já pegava Por mais que você não matasse Você pegava Uma quantidade de recurso Legal ali Considerável E você conseguia Dar mais de dois Ataques nele No dia Se você pegasse Os horários certinhos Você conseguia Dar até quatro ataques Nele no dia Então assim Dava pra juntar Muito recurso Era muito fácil Juntar recurso E isso facilitava bastante Porém com essa mudança Aqui dos guardiões Eu acho que ficou Mais difícil Agora tá muito mais difícil Porque você precisa Farmar Os recursos ali Pra sua base Se você Não investir ali No aumento de farm Você acaba demorando Muito pra conseguir Evoluir ela Principal dica Que eu vou passar Pra vocês na base Foquem em Aumento de recurso Evolua ali O aumento de recurso Primeiro Evoluir a base Primeiro você Evolui a base Depois você foca Ali nos aumentos De recurso Pra vocês poderem Farmar Bastante quantidade Ali em pouco tempo E isso vai ajudar Muito a evolução De vocês aí Na base Beleza galera E é isso Eu acho que o vídeo Já estendeu muito Vou ficando por aqui Galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece Deixa aquele likezinho Aí maroto Compartilha com seus amigos E se inscreve no canal E ative o sininho Pra vocês ficarem Por dentro dos próximos vídeos Que virão Beleza Segue nossa página Lá no Instagram Que ela tá bem legal Vai sair bastante dicas Lá sobre o jogo Também Todas as novidades Sai antecipadamente lá Segue aí Nossa página No Instagram Que eu garanto Que vocês vão curtir Também Beleza galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Galera Forte abraço Tchau 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 Tchau